Eu estou super feliz com esse resultado que, como disse meu amigo e companheiro de bancada Chico Alencar, não é só meu. Eu quero agradecer a minha equipe, as pessoas que trabalham comigo no mandato, seja em Brasília, seja no Rio de Janeiro. Quero agradecer ao conselho social do mandato. Eu tenho um conselho social do meu mandato que me ajuda bastante. Aos meus companheiros de bancada, Chico Alencar, Ivan Valente, Edmilson Rodrigues e Glauber Braga, que é maravilhoso e agora integra a nossa bancada. Quero agradecer às centenas de milhares de internautas que votaram em mim. E eu acho que essa vitória é uma vitória significativa e positiva no momento em que o presidente da Câmara dos Deputados está formalmente denunciado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, passando uma mensagem terrível sobre a política e sobre a democracia para o nosso país. Uma pessoa como eu que defende a bandeira dos direitos humanos e das minorias, principalmente as minorias vulneráveis, que defende o princípio de justiça, de equidade de gênero, de igualdade, o fim da corrupção, o combate à pobreza. Uma pessoa como eu, minha equipe, meus companheiros que combatemos a partir desses valores, nós é significativa e nós passamos uma mensagem positiva sobre a política. Muito obrigado, boa noite, a vitória é nossa. Valeu.